E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Você tá vendo um trailer novo do Rei Leão aqui do lado? Você quer saber por que saiu mais um trailer do Rei Leão nesta segunda-feira pra anunciar que ele já pode ser levado para a sua casa em home video? Olha aí que chique! Gostou da minha pronúncia? Eu não gostei não. Mas tudo bem. Dia 11 de outubro o filme vai ser posto nas plataformas digitais pra download essas coisas todas. E dia 22 de outubro chegará para a home video. Então, você quer dar um presente bom pra alguém? Dá o Rei Leão. Gostou do filme no cinema? Coloca aqui embaixo. Não gostou do filme? Coloca também. Qual a parte que você mais gostou? Ficou parecido com o desenho? Tá aberto aqui embaixo pra você dizer. E é tudo seu aqui, viu? Você fala, 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 fala. Às vezes a gente discorda, às vezes a gente concorda, mas a vida é feita disso. O negócio é respeitar. Então, pois é. O Rei Leão tá chegando. Não sabemos se vai ser posto no Disney+. Não sabemos se ele vai ser colocado em algum outro stream de vídeos. Mas já foi anunciado pela Disney isso aqui. O trailer mostrando que 11 de outubro estará nas plataformas digitais. Vai fazer download, pago, aquela coisa toda. E dia 22 de outubro, nas prateleiras das lojas pra você levar pra casa o Blu-ray. Então, se você quer colecionar aí, sabe? Tem uma coleção da Disney, que nem o meu amigo Magno, né? Angelo Magno. Ele tem uma coleção. Então, eu quero botar na minha coleção o Rei Leão também. Porque eu chorei no cinema. Então, você vai lá, já sabe a data. Pra comprar, você já deve ter alguma loja que você conhece que venda. Então, é só esperar que vai chegar por lá nisso também. Antes de terminar o vídeo, eu quero te convidar 28, 29, Feira Expo HQ aqui em Timbaúba, na faculdade de Timbaúba. Eu já ia dizer Feiras Guardianas, mas Feiras Guardianas já passou. É só você dar uma olhadinha no vídeo que a gente gravou por lá. Agora eu vou ficando por aqui, né? Deixa eu botar só um pouquinho de áudio pra você escutar um pouquinho deste trailer. Vai ter que ser bem pouquinho, senão o vídeo vai ser bloqueado, aquela coisa toda, como você já sabe. O que você está esperando? Vamos embora! Tchau!